Na quinta-feira, o governo de Mianmar liderou a junta militar no bloqueio da rede social Facebook no serviço Mensagem Siraceluk que a razão é que garante a estabilidade nacional. Bloqueio da plataforma rede social, que a gente tem que consolidar o poder e que a gente tem que fazer o golpe militar, que a gente tem que fazer o poder civil liderou a Rússia Aung San Suu Kyi, que eleitou democraticamente que a Rússia eleição se realizou em novembro de Nankotok. Bloqueio Facebook não significa que a Rússia limita a liberdade de jovens iranian. No dar estudante, a minha educação retornou na suspensão, a atividade de negócio não cancela, também a crise pandêmica. Agora o golpe militar não é? A Rússia afeta a minha emprego, a minha educação não é? Agora o problema. Decisão de bloqueio de movimento ativista online acontece? Decisão de bloqueio de polícia em Mianmar apresenta acusação contra Manang Nang Nobel da Paz, que a Rússia Aung San Suu Kyi também porta ilegalmente equipamento e comunicação. E a Mianmar ativista pro-democracia, estudante universitário, no grupo Movimento Siraceluk, a rússia na campanha e na rede social, a nessa Facebook, rode contra o governo golpista. E aí Obrigado.